Música Música Vazete kilo su txanta, no, πρέπει να πάρω τα χάπια, no, είμαι αφρικοί κλειστα μάτια, no, χάνω τα φάστα σκοτάδια, no, γράψω μου βέζει αυθία σε πίνει, θέλω σε πληρώσω το κι άμα γίνει, βλέπω με στον υγέο τη σελήνη, βλέπματα δίχως στα νέα θύνη Vazete kilo su txanta, no, πρέπει να πάρω τα χάπια, no, είμαι αφρικοί κλειστα μάτια, no, χάνω τα φάστα σκοτάδια, no, γράψω μου βέζει αυθία σε πίνει, θέλω σε πληρώσω το κι άμα γίνει, βλέπω με στον υγέο τη σελήνη, βλέπματα δίχως στα νέα θύνη Yeah, δεν με νοιαζεί πόσα βγάζεις και γιατί, έχω συναισθήματα που με πούναν πολύ, έχω χασείς, πίνω χασείς, με κυνηγά πάλι πολλής, δεν με γελάς είσαι χαζί, έχω δει όση μεγάλη ζωή Ζούσα από τα 20 γραμμα, ζούσα από τις ληστείες, έπινα από τα 50 γραμμα, άδειασα τόσεις οικίες, μέσα σε σπίτι της Μπούκαρα, όλα που τα άνατα πέταγα, αφήλω σε σπίτι μπροσάτευε, τον μαχαιρό σας ενδένοντα Βάζω το κύλος η τσάντα μου, πρέπει να πάρω τα φάπια μου, είμαι αυρκή κλειστά μάτια μου, χάνω το φως τα σκοτάδια μου, γράψε μου βέζω αυσία σε πίνει, θα σε βλήρω σε ό,τι και με γίνει, βλέπω με στο νέο τη σελήνη, πνεύματα δίχως καμία αρθήνη O espaço é um peso em gasto, tempo eh Vou pegar um peso em stirred a ver Eu estou a ver, estou fracas em Eu falar do bairro em um pesca escutada Bairro me dizer que você está em bairro Eu quero que você olheu aquele selene Eu vejo pelo amor de todas as gatas Você está em estrangeiros, tenho que fazer isso Eu faço um fer-me de me dentro Quelo menos no pão e se eu estou a escolher Eu não me derramo, não me derramo Eu estou a cor da vida Eu estou em seguida de um todo Eu estou a partir de dez anos com estas portas Eu não tenho esse a chão, mas eu vi ho muito a hora Eu estou com o tempo, mas eu vejo uma de mim Eu estou aqui com um pouco Nós estuda à cár 도luma, a murderer Fumarim não pê com o meu coração É porque me pôs bem sem ver E eu, eu estou, mas não é mais aqui Eu acho abença na vida e crescer Vou mesmo, você está emagre Vou Acer de um abundance de chocolate Eu tenho um número de papel Eu estou com um plano de papel Eu estou com um número de papel Eu estou com um músculo Eu estou com um nível, eu penso em que eu precise Eu não sei se plenhar para a minha luína Eu me trecho, mas eu tenho um número de neguantes Eu posso dar um um número de galho Vou Justin, eu posso dar um pouco O que é o que é o que é o que é o que é?